Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar esse livro aqui, Ensino Híbrido, beleza? Esse livro é muito importante. A gente vai falar bastante sobre personalização e tecnologia na educação. É um livro que está dentro aí dos conteúdos novos que estão aparecendo em concursos referentes a ensino híbrido, tecnologias na educação, metodologias ativas. Então vamos fazer uma análise pontual dele. Tem bastante coisa para a gente estudar e ao final eu vou resolver exercícios para mostrar como as bancas, como as provas estão cobrando esse conteúdo aqui, tudo bem? Bora lá então para o nosso conteúdo. Para nós começarmos um texto de José Moran. A gente sabe que José Moran é um nome muito importante quando a gente fala de tecnologias, não é? Então o texto dele aparece nas provas. Educação híbrida, gente, para nós começarmos. Vinícius, o que nós temos de importante aqui? São duas coisas. Primeiro o termo educação e depois o termo híbrido. Por que o termo educação é tão importante, Vinícius? É algo tão simples. Então, nós temos que entender que educação é algo mais amplo do que ensino. Quando eu falo de processo de ensino, a gente fala de ensino-aprendizagem, não é? Então como eu vou ensinar para que o aluno aprenda? Como eu vou ensinar de forma assim que eu esteja centrado no aluno? Como eu vou planejar? O que eu preciso considerar? Isso tudo é ensino. Mas o processo educativo é mais amplo, porque ele envolve valores, princípios, envolve a preocupação do relacionamento que o professor vai construir com o aluno, quem o professor quer formar, que aluno do professor quer formar, tá? Então quando a gente fala de educação híbrida, a gente está falando de um processo mais amplo do que o próprio processo de ensino-aprendizagem. Sempre temos que entender dessa forma. Nós não queremos mera instrução na educação. Eu não quero simplesmente utilizar as tecnologias para instruir, simplesmente para gerar um processo de levar informação ao aluno. Nós queremos utilizar as tecnologias para potencializar a aprendizagem e fazer com que os alunos se desenvolvam, para que eles se tornem mais críticos, mais participativos, também com o auxílio das tecnologias, tá bom? Por isso que falar em educação é algo mais amplo do que falar apenas de ensino. E o termo híbrido significa o quê? O termo híbrido significa misturado. Então educação híbrida é educação misturada. Em inglês pode aparecer até na prova para você, nos textos, né? Blended, que é um termo que está sendo bem utilizado. Então aqui o José Moran já diz assim, a educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias e públicos. Então ele entende que a natureza da educação é essa. A educação é híbrida. Quando a gente fala hoje de tecnologias, etc., ele é mais um aspecto que prova que a educação é híbrida. Mas ela sempre foi híbrida em outros aspectos. Veja, quando eu, por exemplo, mesclo trabalhos em sala de aula e fora de sala de aula, dentro da escola e fora da escola, quando eu trabalho com públicos diferentes, quando eu trabalho com materiais e recursos diferentes, sendo que hoje a gente tem as tecnologias, o online, a internet, não é? Então o misturado, o blended, o híbrido sempre existiu na educação. Falar hoje de educação, de educação híbrida num cenário tecnológico, a tecnologia passa a ser apenas mais um aspecto dessa educação que sempre foi híbrida, de acordo com o José Moran. Esse processo agora, quando ele fala agora, com a mobilidade e a conectividade, que são as características do momento, é muito mais perceptível, amplo e profundo. É um ecossistema, olha que interessante a palavra que ele utiliza, que pode aparecer lá no concurso para você. É um ecossistema mais aberto e criativo. Só deixa eu fazer um parênteses, tem um barulho aqui atrás de mim, tem um barulho que você deve estar percebendo, porque aqui no nosso prédio está havendo uma reforma e eu não tenho como deixar de gravar os conteúdos. A gente tem que seguir em frente apesar disso, tudo bem? Então peço que você tenha bastante paciência. Eu sei que não é legal, mas a gente precisa continuar aqui. Vejam lá, pessoal, um outro aspecto. Em uma sociedade em mudança, em construção contraditória, com profissionais e estágios desiguais de evolução cognitiva, emocional e moral, tudo é mais complexo e difícil. O pessoal, vejam bem, nós temos na educação uma galera mais da esquerda, menos no Brasil, uma galera mais conservadora. Hoje o pensamento da esquerda prevalece. E esse pensamento mais progressista acaba fazendo uma leitura, muitas vezes, diferente da realidade, do cenário que nós vivemos hoje. Rompe com o paradigma da modernidade, do mundo, por exemplo, lá do século XVII, XVIII, do mundo burguês, muito racional, muito organizado e começa a pensar na complexidade, nas contradições existentes hoje. Uma das preocupações do pessoal da linha progressista são essas contradições que geram desigualdades, que geram dilemas, que geram conflitos na sociedade. Então, normalmente, nos textos, nós temos essa consideração de que nós estamos vivendo uma sociedade meio caótica e a gente precisa parar um pouco para refletir sobre isso e precisamos buscar novos valores, novas concepções de mundo para lidar com essa complexidade, tá bom? Então, é sempre importante você levar isso em consideração. No caso, o híbrido aqui, o que ele quer dizer com isso? Uma escola imperfeita é a expressão de uma sociedade também imperfeita, híbrida e contraditória. Então, hoje, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que se a sociedade é muito cheia de conflitos, muito contraditória, a gente tem a questão dos direitos das minorias, a gente tem guerras, crises, etc. Isso influencia a escola. Isso quer dizer que a educação híbrida, de acordo com ele, ele vai primeiro na análise do que é a sociedade, do que é a escola, de qual é o mundo que nós vivemos, né? Então, ele trabalha esse híbrido no sentido complexo, da complexidade. Pensar no híbrido, refletir sobre o híbrido hoje é algo complexo, tá bom? E a gente observa isso porque tudo é híbrido. Vejam, nós temos, por exemplo, os alunos, os gestores, os professores, os funcionários de uma escola são pessoas muito diferentes, são gerações diferentes, que pensam de forma diferente, que têm valores, costumes diferentes, que estão ali sempre em conflitos, mas que precisam dialogar também e buscar um bem comum, tá? Então, esse seria um exemplo. Então, dentro da escola, nós temos essas gerações diferentes tentando realizar um trabalho com o dever, a responsabilidade de realizar um trabalho educacional, mas tendo que dialogar, tendo que lidar com esses conflitos, tendo que negociar. Isso faz parte da educação híbrida, tá bom? Uma coisa também que ele diz, eu vou colocar aqui também como um outro exemplo, né, que o José Moran nos diz quando ele fala que tudo é híbrido. Por exemplo, nós vamos lá e planejamos o ensino, tá? Beleza. Então, eu planejei o ensino, o professor coloca ali a intencionalidade dele, tá? Só que o ensino, ele não se reduz ao que nós planejamos. Então, ó, não se reduz ao que foi planejado, né? Ele não se reduz àquilo que o professor coloca em termos de intenção no ensino. Não quer dizer assim, ah, eu planejei e vai acontecer tudo do jeito que eu quero. Tudo certinho, bonitinho, do jeito que eu quero. Não é assim, porque existem muitos fatores hoje que influenciam o processo de ensino, tudo bem? Que estão presentes na sociedade. Beleza, vamos lá. Seguindo em frente, educação híbrida. O que nós temos que considerar dentro dessa ideia de educação híbrida? Então, a educação é híbrida de saberes e valores. Eu não vou ficar lendo tudo, tudo, tudo. Por isso que eu já coloco aqui, tá? Pra que esse material, esse material, gente, é o que eu chamo de material híbrido também, tá? Por quê? Porque ele traz aqui a possibilidade de você acompanhar a aula, fazer anotações, colocar aqui como anotações aquilo que eu falo e também ter esse material como material de leitura pra você, tá bom? Então, ele é um 3 em 1 e depois a gente ainda resolve exercícios nele, não é? Então, eu não preciso ficar lendo tudo, tudo, tudo. Mas veja, a educação é híbrida de saberes e valores. Por exemplo, acabei de falar. Então, professor e aluno, né? Professor e aluno são sujeitos de gerações diferentes, com saberes diferentes e valores diferentes. Mas nós temos que considerar que todos eles aprendem, todos eles ensinam de certa forma. Por mais que o professor seja a autoridade, seja o profissional competente pra ensinar, ele também aprende, tá? Então, é dessa forma que nós temos que entender essa situação. E aqui, gente, o que o Moran valoriza também, a educação é híbrida de metodologias. Então, se ela é híbrida de metodologias, eu não posso ensinar sempre da mesma forma. Eu não posso pegar um método e aplicar esse método pra todo mundo, aquele modelo transmissível de educação tradicional homogêneo, que eu sempre ensino tudo do mesmo jeito, da mesma forma pra todo mundo. Então, não posso, por quê? Porque educação é híbrida de metodologias, de possibilidades de trabalho. Vejam aqui, ó, com desafios, atividades, projetos, games, grupos, trabalhos grupais, individuais, colaborativos e personalizados. Nós temos que buscar tudo isso. Em outras palavras, adotar o ensino híbrido na perspectiva de uma educação híbrida é assumir desafios realmente, é trabalhar de uma forma mais complexa. Ainda, de tecnologias híbridas, que integram as atividades de sala de aula com as digitais. Essa integração entre o presencial e o digital, que é algo muito bem visto no livro e visto como algo necessário, bem? Então, as atividades presenciais com as virtuais. Não é porque nós vivemos num cenário de tecnologia que nós devemos abandonar o analógico, abandonar o que é presencial. Por quê? Porque o presencial, ele é muito importante para a educação, para a construção de relações. O virtual, ele ajuda muito no aspecto do ensino, ensinar, avaliar, transmitir conteúdos, mas ele, por si só, não garante um processo educativo bom, interessante. Quando a gente fala, por exemplo, ah, os alunos agora vão estudar tudo em casa. Isso não é educação à distância, isso é ensino à distância, porque ele é meramente instrucional. Ele não garante todas as relações que são fundamentais no processo educativo, tá bom? Então, ó, esse é um outro ponto muito importante que você tem que levar em consideração. Currículo, gente, ó, educação híbrida, ela é composta de currículo mais flexível, que planeja o que é básico e fundamental para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados. O livro vai bater em cima disso o tempo todo, personalizar caminhos, não trabalhar de maneira homogênea, igual para todo mundo. Ainda, a articulação de processos de ensino-aprendizagem mais formais com aqueles informais, de educação aberta e em rede, implica, ó, misturar, tornar híbrido e integrar áreas, profissionais e alunos. Nós temos que entender que a escola, ela precisa se relacionar com aquilo que está fora dela. A educação formal, planejada, sistematizada, ela precisa se relacionar, ela precisa dialogar com os processos educativos que acontecem fora dela, tá bom? Então, isso também tem a ver com educação híbrida. Olha que trecho rico para nós, não é? Vamos lá. O que nós temos que entender aqui é que o autor está propondo, quando ele fala de educação híbrida, a ideia de integração, integrar pessoas, áreas, profissionais, espaços, tempos. A educação, ela precisa ser mais complexa porque o mundo é mais complexo. Então, essa integração, repito, de pessoas, de profissionais, de áreas, de tempos, de espaços. Quando eu falo de interdisciplinaridade, quando eu falo de aprender dentro da escola e fora da escola, quando eu falo de aprender com alunos de classes diferentes, com professores diferentes, com profissionais de áreas diferentes, tudo isso diz respeito à educação híbrida e que é fundamental nesse momento para nós formarmos cidadãos, ok? Massa, não é? Muito massa. Bem, são muitas as questões que impactam o ensino híbrido, o qual não se reduz a metodologias ativas. As metodologias ativas fazem parte da proposta de um ensino híbrido, mas não elas, o ensino híbrido não se limita a isso e a educação híbrida muito menos, ok? Então ele fala assim, ó, são muitas as questões que impactam o ensino híbrido, justamente essas que nós consideramos aqui acima. Muito bom. Continuando. As instituições educacionais atentas às mudanças escolhem fundamentalmente dois caminhos. Bom, aqui, gente, é o seguinte, o que os livros fazem às vezes é falar a mesma coisa de formas diferentes, você sabe disso, não é? E nesse momento a gente faz com que a aula fique bem concursística realmente, né? Concursística por quê? Porque eu tenho que trazer esses trechos para você, para que você leia, para que você tenha essa experiência como se você tivesse lido o trecho do livro, porque isso pode cair na tua prova, ok? Então às vezes nós temos aqui conteúdos que são falados em diversos textos, conteúdos, coisas que você já entendeu, mas falados de formas diferentes e que a banca vai lá e pega aquilo e cobra na sua prova. Então vejam, vou repetir, as instituições educacionais atentas às mudanças escolhem fundamentalmente dois caminhos. O que que as instituições educacionais fazem quando elas estão atentas às mudanças? Elas promovem mudanças, tá? Então uma instituição que está atenta às mudanças que estão acontecendo fora dela, ela não está apenas olhando para essas mudanças, ela está tentando entender o que são essas mudanças e como ela precisa também mudar diante disso. Mas existem dois caminhos de mudança. O caminho mais suave, o que que é o caminho mais suave? As alterações são progressivas. Olha lá, mantém-se o modelo curricular, mantém-se o modelo curricular predominante. Então se o modelo curricular predominante é o disciplinar, mantém-se o modelo disciplinar, mas priorizam o envolvimento maior do aluno. Apesar de ser disciplinar, apesar de ser um modelo curricular ainda com disciplinas até um pouco fragmentado, né, em que as disciplinas estão ali muito evidentes, o que nós queremos é que o aluno participe mais dos processos, ou seja, a mudança vai sendo feita progressivamente, aos poucos, esse é o caminho suave. Por exemplo, implantando metodologias ativas, como o ensino por projetos, de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido e a sala de aula invertida, tudo bem? Então aqui o caminho mais suave. Vejam, ah Vinícius, então peraí, então quer dizer que eu posso ter um modelo de educação disciplinar, até um pouco mais tradicional, preocupado com transmissão de conteúdos, mas um pouco mais centrado no aluno que utiliza, por exemplo, projetos ou sala de aula invertida? Sim, nós podemos utilizar esses recursos, as metodologias ativas, dentro de um modelo mais disciplinar e até um pouco mais tradicional. Por quê? Porque a escola vai progredindo aos poucos. Agora, existe um outro caminho que é o caminho mais amplo, esse aqui é um caminho com mais impacto, em que as mudanças, elas são mais profundas, tá bom? Por exemplo, modelos mais inovadores, sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços físicos, tudo é redesenhado, o projeto curricular, os espaços físicos, as metodologias com base em atividades, desafios, problemas. Então os alunos já não estão mais enfileirados, os alunos estão em outros ambientes que não se parecem nada, né? Espaços e ambientes que não se parecem nada com a sala de aula tradicional. Por quê? Porque a mudança é profunda, ela é radical, já se trabalha com desafios, problemas e jogos, e em que cada aluno aprende no seu próprio ritmo. Olha lá, cada aluno aprende no seu próprio ritmo, de acordo com a sua necessidade. Aqui a preocupação maior é a personalização. Então não é simplesmente, ah, eu vou transmitir o conteúdo de uma forma diferente, mas eu estou muito preocupado com a personalização do processo, ok? Além de aprender também com outros estudantes em grupos e projetos, sob supervisão de professores orientadores. E esse professor, orientador, ele deixa de ser um transmissor para ser um tutor, um tutor, quem vai auxiliar, quem vai mediar, quem vai ajudar o aluno nessa organização do processo. Então, vejam lá, vou resumir rapidamente. Resumir não, repetir na verdade, não é? As escolas que estão atentas às mudanças, elas mudam de duas formas, de uma forma mais progressiva, a partir de um caminho suave, aos poucos, ou de uma forma mais radical e profunda, a partir de um caminho mais amplo, tudo bem? Isso pode cair na sua prova. Então, muita atenção a esse slide aí. Olha lá, pessoal, educação híbrida, educação híbrida. O que que a gente tem aqui? Educação híbrida em modelos pedagógicos mais inovadores. Então, instituições mais inovadoras, procuram integrar, a gente sempre fala a palavra integração, tá? Sempre falamos da palavra integração. Então, ela procura integrar algumas dimensões importantes no seu projeto político pedagógico. E sim, tudo começa no projeto político pedagógico. Nós não podemos nos esquecer de que a identidade, o caminho, o rumo da escola está no projeto político pedagógico. Se a escola vai iniciar mudanças mais suaves ou mais profundas, isso tem que ser considerado e caracterizado primeiro dentro do projeto político pedagógico, tá? Então, vejam ali, ó. O que que essas instituições mais inovadoras vão apresentar? Ênfase no projeto de vida de cada aluno. Então, a ênfase não é mais no conteúdo. Vou até colocar aqui, ó. Essa ênfase não seria no conteúdo, Vinícius. Não. A ênfase é no projeto de vida. O que mais importa é fazer com que o aluno, ali na educação, já tenha um caminho, né? No âmbito do currículo, das experiências que ele vai viver, ele já comece a traçar um caminho de vida pra ele. O que que eu quero pra minha vida? De que forma que esse processo educativo pode me ajudar a alcançar meus objetivos, meu projeto de vida? E o professor, ele não vai ser mais o transmissor dos conteúdos. Ele vai ser um orientador, como eu falei, um tutor, um mentor, tá vendo? Outra coisa, outra preocupação são os valores e competências amplas. Então, eu não quero simplesmente um desenvolvimento cognitivo pro aluno. Eu quero que o aluno desenvolva conhecimentos, competências e valores que são necessários pra viver esse mundo mais complexo, mais, esse mundo mais frenético em aspectos econômicos, muito competitivo, de conflitos, não é? Então, desenvolver, por exemplo, conhecimentos amplos, habilidades, competências amplas e, inclusive, sócio-emocionais é fundamental e tem que ser considerado nesse processo de inovação. Ainda, o equilíbrio entre aprendizagens pessoal e grupal. Se na educação tradicional, os alunos ficavam ali trabalhando sozinhos, o professor falando e o aluno sempre sozinho, tendo que se virar pra assimilar aquele conteúdo, agora não. Agora nós vamos equilibrar as atividades pra que os alunos aprendam, ora, de forma individual, ora, de forma grupal e coletiva e possam, então, ter ali uma trajetória muito mais significativa. E isso envolve o respeito ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno, combinado com metodologias ativas grupais, desafios, projetos, jogos significativos, sem disciplinas, com integração de tempos. Então, mais uma vez, ó, falando de integração, integração de tempos, integração de espaços, integração de tecnologias digitais, tá bom? Maravilha, gente? Fácil pra caramba, né? Não é difícil isso aqui. Uma coisa que eu quero acrescentar pra vocês é o seguinte, quando a gente ajuda o aluno a construir o projeto de vida dele, nós estamos, na verdade, estimulando o aluno a encontrar um sentido, ok? Então, nós estamos ajudando o aluno a encontrar um sentido pra aquilo tudo e, obviamente, também um significado. Isso faz com que o processo educativo seja muito mais interessante e valorizado. Antigamente, a gente falava assim, não, você tem que aprender o conteúdo, o que importa é o conteúdo. Hoje, nós temos que entender o seguinte, eu tenho que fazer essa ligação entre os conhecimentos científicos e as paixões, os interesses, os desejos dos alunos. Então, ele tem que ir pra escola, aprender, se capacitar, pra que ele possa conquistar tudo aquilo que faz parte desse sonho que ele vai construindo, desse projeto que ele vai construindo. Isso faz com que o processo educativo tenha muito mais sentido para os alunos. Veja o quanto isso é desafiador, não é? Pra nós. Beleza, gente. Então, vamos lá. Ah, só uma outra coisa. Pra que a gente possa promover esse equilíbrio aqui, eu tenho que pensar em quê? Em variedade, em diversidade de caminhos, de caminhos, de metodologias, de atividades. Isso aqui também é muito desafiador para o professor. Planejamento de atividades diferentes para grupos de alunos diferentes. Então, vejam, atividades diferentes para grupos de alunos diferentes, em ritmos distintos e com possibilidade real de acompanhamento pelos professores. Aquela ideia do tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Então, é a ideia da equidade. Eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso analisar o quê? Ó, esse grupo de alunos é diferente do outro. Eles vão realizar atividades de forma integrada? Podem realizar tranquilamente, se ajudando, participando, processo inclusivo. Mas eu tenho que oferecer as condições específicas para que cada grupo possa aprender e possa se desenvolver, não é? Então, nós temos aí também a ideia de equidade, de inclusão. Bom, são vários os aspectos a serem considerados nesse planejamento de atividades diferentes. Por quê? Porque aqui nós estamos dizendo assim, como que eu posso ajudar alunos com dificuldades diferentes, com necessidades diferentes para que eles aprendam, não é? Como que a gente pode fazer isso? E é muito interessante porque a gente pode utilizar hoje as tecnologias, os recursos tecnológicos para potencializar processos de ensino-aprendizagem, para potencializar aprendizagens. E esse planejamento tem que considerar isso, o desenvolvimento de plataformas adaptativas e aplicativos que orientam os professores sobre como cada aluno aprende, em que estágio se encontra e o que motiva mais. Então, nós podemos ter tecnologias que ajudam o professor a fazer diagnósticos, avaliar, entender melhor os alunos. Ao longo desse livro, a gente vai falar mais disso nos outros capítulos, tá bom? Ainda, integração da escola, como já falamos, né? Já falei várias vezes essa palavra, integração da escola aos espaços significativos da cidade, do mundo, tanto de forma física quanto digital. Então, nós podemos fazer visitas a museus, teatros, comércios, parques, etc., presencialmente na cidade ou no entorno da cidade ou da comunidade, do bairro, enfim, como podemos também fazer viagens virtuais, conhecer outros espaços culturais, outros ambientes virtualmente, porque as tecnologias hoje nos dão essa possibilidade. Eu não preciso necessariamente sair da sala de aula, embora seja muito importante que existam também atividades fora da sala de aula, mas eu não preciso necessariamente sair da sala de aula para ter acesso ao mundo, não é? Óbvio que a experiência não é a mesma, mas é também uma experiência significativa. Organização de currículos com atividades profissionais ou sociais, com apoio da comunidade. Então, a integração entre escola e comunidade, com a ajuda de outros profissionais, de pessoas da comunidade que têm muito conhecimento para trazer, contribuições para oferecer, tá? Além de todos os ambientes virtuais disponíveis, o ambiente, gente, físico das salas de aula e da escola como um todo pode ser redesenhado. Então, o planejamento, ele tem que considerar isso, a importância de redesenhar a sala de aula, tá? Porque o professor, ele sabe que ele vai ter que trabalhar com atividades diversas, diferentes, promovendo o quê? O contato entre os alunos, esse equilíbrio entre o coletivo e o individual. Então, vamos redesenhar a sala de aula, é preciso também formação do professor para isso. Por exemplo, trabalhar com sala de aula mais funcional, salas mais funcionais que combinam atividades de grupo, de plenário e individuais, ambientes mais adaptados ao uso de tecnologias móveis. Desenvolvimento de projetos criativos, por quê? Porque projeto criativo gera reflexão, a necessidade, muitas vezes, de romper com certas ideias e padrões, buscar o novo, inovar, pensar coletivamente, tá? Então, por meio de metodologia de design thinking, o que é design thinking? Design thinking nada mais é do que oferecer um problema para os alunos para que eles possam criar algo com base nesse problema, em torno desse desafio, nesse problema, pensando conjuntamente e buscando ações criativas para resolver esse problema. Trabalhos e projetos com problemas, trabalhar, por exemplo, com aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em problemas, que a gente estuda bastante isso em metodologias ativas. Olha aqui, estudo de caso, trabalhar com estudo de caso, aprendizagem por times, fazer com que os alunos se organizem por times. E nós não estamos falando aqui, pessoal, isso é muito importante, de gerar competição, não. Fazer com que os alunos fiquem competindo entre si, gerando classificação, seleção de alunos, nada disso. A palavra fundamental do trabalho em equipe aqui é colaboração, tá? Bom, aqui eu coloquei exemplos brasileiros que trabalham dessa forma, tá? E, bom, nos Estados Unidos, aqui tem uns exemplos brasileiros que eu acho que a gente projeta o NAVE, né? Que é algo que pode cair para você. É interessante até conhecer, se de repente você quiser buscar isso. E tem também as Summit Schools. Vou colocar aqui, ó, exemplo. Nos Estados Unidos, na Califórnia, tem as Summit Schools. O que são as Summit Schools? Na verdade, são modelos de escolas que já trabalham com projetos inovadores, que integram lazer e estudos, que trabalham com novas metodologias, que exploram bastante a educação e ensino híbrido, que exploram bastante esse trabalho coletivo através de problemas, projetos, design thinking, etc. Beleza? Então, você pode pesquisar isso também. Importância, gente. Importância do digital. Qual que é a importância do digital? Facilita e amplia grupos de comunidades e comunidades de práticas, de saberes e coautores. O digital, ele não vem para substituir o analógico, ele não vem para substituir o professor, para nada disso. Ele vem para potencializar os processos, tanto de ensino quanto de aprendizagem. Ele vem para oferecer novas possibilidades. O aluno pode ser também produtor de informação. Então, a gente vê hoje na internet os blogs. Falar de blog hoje é até arcaico, mas ainda existe essa possibilidade. Os alunos podem produzir blogs, sites, podem produzir canais no YouTube, TVs no YouTube, ou até mesmo em outras empresas, vamos dizer assim, de streaming, como é o caso do Rumble, por exemplo. Então, existem muitas possibilidades de produção e os alunos podem hoje produzir, divulgar, socializar seus trabalhos, o que torna esse trabalho muito mais significativo, muito mais interessante, porque o aluno sabe que ele está contribuindo com a sociedade, ele está chegando para a sociedade. Porque a partir do mundo digital, a escola e o trabalho escolar se abrem para o mundo. Isso é muito interessante. Agora, o ensino híbrido. O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo ou ritmo de estudo, e pelo menos em parte, em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência. Então, de acordo com o Christensen, por exemplo, vou colocar aqui um dos principais autores que falam hoje sobre metodologias ativas, ensino híbrido. Então, essa é a definição que pode aparecer na tua prova. Quando a gente fala de ensino aqui, nós estamos considerando o ensino híbrido na educação formal. Então, o que é o ensino híbrido hoje na educação formal? É aquele que vai juntar o presencial com o online e fazer com que o aluno tenha uma experiência diferente, fazendo com que o aluno não seja simplesmente um sujeito passivo e o professor controlador de todo o processo, mas fazer com que o aluno também, que o estudante também tenha um certo controle sobre o tempo, lugar, ritmo de estudo, etc. Então, o híbrido, nesse sentido, é fundamental. Ainda, pessoal, vamos voltar aqui. Educação híbrida em modelos pedagógicos disciplinares. Então, aqui, é possível? Sim, nós vimos que sim. É possível nós considerarmos a educação híbrida em modelos disciplinares. Podemos ensinar por problemas e projetos em modelos disciplinares e sem disciplinas, tanto no disciplinar quanto em modelos sem disciplinas. Nos modelos sem disciplinas, a gente não fala de matemática, de ciências, nada, mas os alunos vão resolver problemas nos quais ele precisa considerar os conhecimentos dessas disciplinas. A gente não fala de disciplinas, mas a gente trabalha com o conhecimento navegando entre as disciplinas. Então, com modelos mais abertos, de construção mais participativa e processual, e com aqueles mais roteirizados, preparados previamente, mas executados com flexibilidade e forte ênfase no acompanhamento do ritmo de cada aluno e do seu desenvolvimento, também atividades em grupo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ensino híbrido, gente, ele pode estar presente em todas as escolas. Todas as escolas podem implementar o ensino híbrido. As escolas que trabalham de uma forma mais disciplinares, que não trabalham, tem escolas que já estão bem desenvolvidas nesse sentido, buscaram outro caminho, inclusive escolas mais carentes, porque nós vimos que a possibilidade de tornar o ensino híbrido, a educação híbrida, as possibilidades são muito grandes. Eu não preciso necessariamente ter laboratórios com muitos computadores, etc., para tornar a educação e o ensino híbrido, tudo bem? A gente pode utilizar a criatividade aí a partir do momento que a gente entende o que é híbrido, ou quais são as possibilidades de mistura que nós podemos fazer. Então, aqui a gente tem exemplos, né? Como que eu trabalho a educação híbrida em modelos pedagógicos, por exemplo, disciplinares? Eu posso adotar a aula invertida. O que é a aula invertida? Em vez de o aluno vir até a aula, aprender com o professor e depois fazer tarefa sozinho, inverte. Primeiro ele vai aprender, por exemplo, no YouTube Edu, vídeos, tudo que o professor disponibiliza de textos, de podcasts sobre um determinado assunto, o aluno sozinho ele vai aprender, o professor pode orientar o aluno também a aprender, a aprender. Então o aluno vai ter acesso a um conteúdo por meio das tecnologias, no online, por meio de pesquisas e depois ele vai para a sala de aula para trabalhar problemas, para discutir, para realizar atividades com um nível de dificuldade mais desafiador, em que o professor estará ali orientando. Então a gente inverte o processo. Ainda, a gente pode adotar a aprendizagem por desafios, utilizando problemas reais e jogos também, né? Então utilizar esse caminho aqui, inclusive dentro de modelos pedagógicos disciplinares. O que mais que a gente pode fazer? Bom, aqui tem a questão do papel do professor diante de estudo. Nós vimos que nós podemos sempre buscar a mistura, né? Então misturar trabalho em sala de aula com trabalho fora de sala de aula, trabalho dentro da escola com trabalho fora da escola, trabalhar com professores e alunos e também membros da comunidade, outros profissionais, etc. E como que o professor tem que atuar nesse cenário? O que que se espera do professor? O papel do professor é mais de curador e de orientador. Então ele deixa de ser aquele transmissor de conteúdos, ok? Curador que escolhe. Então curador em que sentido? Isso cai lá na tua prova, né? Então quando que o professor é curador? Quando ele escolhe o que é relevante em meio a tanta informação disponível e ajuda os alunos a encontrarem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador no sentido também de cuidador. Ele cuida de cada um, ele dá apoio, ele acolhe, ele estimula, ele valoriza, orienta e inspira, ok? Então ele orienta a classe, ele orienta os grupos, ele orienta cada aluno, tá bom? Então essa palavra curador é bem importante. Pode ser que apareça na sua prova, né? Então quando que o professor vai exercer esse papel que se espera dele de curador? E aí você tem, de repente, alternativas com outras ideias e essa é a ideia trazida por José Moran, que você precisa considerar lá na prova. Ainda, pessoal? Ainda não, acho que aqui nós... Ah, nós finalizamos. Eu ia fazer um outro comentário aqui, mas nós finalizamos esse primeiro capítulo, tá? O que eu quero colocar aqui pra vocês é que nesse... Eu vou colocar aqui, ó, observação. Então, diante do que nós estudamos, nós temos que falar bastante disso aqui, ó, combinação de estratégias, e a gente vai continuar falando isso no decorrer do livro. Esse primeiro texto, eu nem fiz corte nele, porque ele é a porta de entrada do livro. A combinação de estratégias, a gente tá preocupada com o quê? Tá preocupada justamente com essas necessidades, por exemplo, de aprendizagem conjunta. São aspectos mais gerais que a gente vai continuar vendo ao longo dos capítulos. Respeito aos ritmos, tá? Respeito aos ritmos dos alunos. E aqui, a gente tem também o seguinte, o professor, ele não vai fazer isso sozinho. Nós temos aqui uma negociação entre o professor e os alunos. Na construção, na combinação dessas estratégias, na consideração dessas estratégias. E o que a gente tem que pensar também é que essas estratégias, elas devem estar preocupadas com personalização. Então, eu trabalho, eu faço um equilíbrio entre atividades individuais e coletivas, mas sempre me preocupando com personalização das atividades, pra que a gente tenha o quê? Maior aprendizagem e desenvolvimento. Tá bom? Então, é isso. Finalizamos esse primeiro capítulo, muito importante, tanto que ele é mais longo e agora a gente vai dar sequência aos demais capítulos pra nós juntarmos todas as informações. Como eu falei pra vocês, ao final a gente vai resolver exercícios. Então, até a próxima aula. Valeu! Tchau! 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 Tchau!